Você sabe o que é um ETF? A sigla em inglês significa Exchange Traded Funds. Eles são fundos montados com base em um índice de referência, como por exemplo, o Ibovespa. Funciona assim, um banco de investimento monta uma carteira de ações igualzinha ao índice. Por exemplo, se hoje 10% do Ibovespa é composto por ações da Petrobras, essa carteira também terá. Ele faz isso com todas as ações do índice até copiá-lo. Daí ele lança esses fundos na Bolsa Brasileira para serem negociados como ações. Então aquele investidor que deseja manter um rendimento igualzinho ao do Ibovespa, compra cotas desse fundo. Há outras opções do nosso mercado, além dos índices das ações brasileiras. Há ETFs que seguem o mercado americano, outros do mercado de renda fixa e tem até ETF de criptomoeda. Esse tipo de investimento, o ETF, é bom para pessoas com perfil moderado, que querem ter um pezinho na renda variável, mas com um instrumento que seja bem diversificado. A diferença entre um fundo de investimento regular e um ETF é que os fundos tendem a buscar rendimentos acima dos índices de mercado, enquanto os ETFs rendem igualzinho ao índice que escolheu. Por isso as taxas de administração dos ETFs são menores que as dos fundos. Quer investir nesse produto? Abra uma conta na GNA.